Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, gente, hoje eu fui às compras Sem poder, mas eu não resisti, tá? Aí eu fui comprar, gente, apesar que eu tinha que sair pra me enviar o negócio Aí aproveitei, fui na loja Gente, ó, eu comprei zip, né? Olha, gente, o zip tá muito caro Eu paguei nesse aqui R$ 7,95, tá? R$ 7,95 Esse aqui eu paguei, gente, esse aqui é o menorzinho, né? Tá aqui a nota Deixa eu ver aqui, esse aqui eu paguei um R$ 7,95 E o outro... Gente, cadê? Esse aqui é outro preço, só que eu não tô achando aqui na nota Ou ela não bateu na nota? Tem o passa-fita, que eu comprei passa-fita Tem o zip de metal É, tem o zip de metal, o tom desse é esse, né? É o mesmo preço Ela botou aqui duas unidades? Eu não entendi, hein? É, tem o passa-fita, o zip de metal Eu comprei linha, né? Que eu tava precisando de linha Comprei o cabide, que eu tava precisando de cabide, né? Pra mim colocar meus... Meus... Coisa Gente, lá É no Ataca Show Quem mora aqui no Rio de Janeiro Fica na Dutra São João de Miriti, né? Aqui tá dizendo... É, na Presidente Dutra, tá? É onde era o lado do Shopping Vida, tá? Tá aqui, ó Na nota aqui, ó Vocês pesquisam Eles têm... Gente, eu tô ganhando a aula Eles têm o Instagram também, tá? É tipo assim, gente Algumas coisas lá Tá um preço bom Tá? Só que lá a gente não pode filmar Porque eu... É tipo assim, tem muita música Então, o que que eu fiz, gente? Lá Ainda continua, ó R$20,00 o quilo do jeans, tá? R$20,00 o... O jeans Eles têm lá, gente Eles têm as... Dentro daquela... Aqueles negócios que eles colocam Tem muito, muito, muito Tinha um lá, gente Uma cor linda Esse aqui Que eu... Esse aqui Minha sogra foi... Da outra vez, gente Eu paguei esse aqui também no quilo Hoje a minha sogra foi pegar pra fazer um negócio A moça falou que era no metro Esse aqui Esse aqui também, gente, ó Que eu comprei Eu comprei esse aqui, gente Ano passado, antes de eu viajar E agora que eu tô mexendo nele, tá? Então, esse aqui Na época eu comprei no quilo Foi R$20,00 o quilo R$19,90 é quilo, né? Ele diz que... Você vai botar R$19,90 Pra mim é R$20,00 Aí, esse aqui eu já tinha comprado Olha, tinha desse aqui, gente Numa cor coral lindo Tinha muito, muito bem E o jeans, tá? Aí, esse jeans aqui, gente Ó, ele é pesado Essa peça aqui Tá aqui Eu até deixei o saquinho aqui Pra mim poder ver Então, muitas meninas Vocês ficam me perguntando Ah, Shelly, aonde? 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 Gente, teve um Cadê o outro? Eu tava com outro aqui Não sei onde eu coloquei meu outro... Ah, tá ali Gente, teve um Que aqui, gente Saiu o quilo Saiu um Um E seiscentos e trinta gramas Tá aqui, ó Pra vocês verem aí, ó Pra vocês verem, ó Tá? Teve um O outro Saiu dois e sessenta Tá? Esse aqui que saiu mais, tá? Em pé no quilo Aqui saiu dois e sessenta Aqui, ó Pra vocês verem Tá? Então, eu paguei neles Gente, eu tô com o negócio Baixo do meu braço Eu não posso nem levantar Tá doendo É... Então, gente Eu paguei nele Dezenove e novento quilo É... Aí, ó Aí eu paguei cinquenta e um E cinquenta e um Esse aqui que é o mais, ó Paguei cinquenta e um E noventa e sete O outro Cadê o outro? Paguei trinta e dois E cinquenta e oito Tá? Aí, é... Saiu um Um e sessenta e três o quilo, né? Então, o menor Eu paguei, sim Trinta e dois e cinquenta e oito E esse aqui eu paguei Cinquenta e um e noventa e sete Tá? Esse aqui é o mais E o menos Esse aqui, ó Gente, eu nem comprei pra vocês Porque ele é muito Muito jeans Então, vocês aí, gente Que moram aqui na Baixada Se quiser ir lá Tem muito, muito, muito Só que vocês tem que saber Esse aqui, gente Teve um que eu comprei Ele veio Só deu pra me aproveitar Pra fazer tampa Porque eu não vi na hora, gente Quando eu cheguei assim Pra fazer tapete Nossa, ele era todo torto Então, olha Eu... Mas, assim, não sai no prejuízo Porque eu fiz tampa Nem sei se tem algum pedaço por aí, gente Ah, tá, gente E tinha um também Mas a minha sogra A gente vê que quando a gente sai Eu falo pra ela assim Eu não quero sair mais com a senhora Mas a gente vê assim Ela, gente Como eu tenho o cimeiro do pão Esse negócio Ela quer me acompanhar Aí a gente sai Aí eu tenho que pagar Uber Essas coisas, né Porque ela não pode andar muito Com as pernas dela Ela tem uns problemas, né Então já tá ficando velha Ela tá ficando velha Eu brinco com ela Esse aqui, gente Olha que linda essa estampa Ela pegou uma Acho que ela quer fazer lençol Essa aqui, gente O preço dele Deixa eu ver, gente Eu botei tudo na nota Passa retalho Tecido pra lençol Gente R$ 5,99 Polierte, né É tecido de lençol Aí eu não sei Só sei que tá aqui 100% É Acho que é polierte Gente, ele tá parecido com Percal, percal, né Eu não sei Eu não conheço muito esses tecidos Só sei que a moça lá falou Que dá pra gente fazer lençol Tá Então eu tô na onda aí Da Das fronhas que eu tô fazendo Tá Então É Esse aqui, gente Aí Ela Como ela pegou também Ela A gente tem que pegar Levar pra fila Pra pedir Pra eles cortarem Então esse aqui, gente Eu tinha pedido ela Dois metros Eles botaram Dois e quarenta Tá Porque dela era dois e quarenta E o meu era dois Mas eles já juntaram tudo Botaram o meu Dois e quarenta Ela comprou outras cores Cores lindas, gente Então Isso aqui A gente tem que lá O problema de lá, gente Tudo a gente tem que pegar Ver se com as filas Pedir eles pra pesar Pra ver E a gente só vai saber O preço quando chega No caixa Aí quando chega No caixa Aí a gente tem que Dar nosso jeito Tá Então É Se não der pra trazer Deixa lá Eu trago O que dá pra me trazer Mas como eu Falei assim Poxa O jeans Eu tô precisando Né Porque, gente Com os meus retalhos Eu preciso de base Algumas coisas Eu tô fazendo TNT Gramatura Cento e cinquenta Porque eu tô Vou abrir o preto Tá O que eu ganhei Aí eu ia comprar Linha preta Só que eu não achei Linha preta Só achei uma linha Outra cor Aí o que acontece Vou abrir Eu vou Ainda tenho linha preta Porque eu tenho que costurar Com o fundo preto Né Olha só, gente Como é que tá lá Olha lá tudo Ó Lá ainda falta pintar Aquela parte lá Tá Que a tinta não deu Ó Aqui, ó Já é minhas coisas de vendas Que eu tô colocando Meus retalhinhos Tá tudo ali Meus tapetinhos ali Que tem pendurado É que eu comprei cabide Só que eu mandei Meu marido fazer Isso aqui, gente É O cabide não dá Aqui Aí tá as bolsas, né Aqueles cabide Que prende Aí ele vai ver Se consegue comprar pra mim Um outro, né Que a gente coloca na parede Aí esse aqui, ó Que eu ocupo Pra botar pano de prato Aí aqui, gente Também, ó Minhas coisas ali Que eu tô botando Pra vender A gente ainda não conseguiu Tirar aquilo dali ainda, tá Porque agora Que ele vai tá em casa Ele vai tirar Aquilo ainda também A gente queria botar forro aqui Mas pelo jeito Não vai dar pra gente Colocar forro, tá Que a gente faz um plano Deus vai lá e faz outro Mas é aquilo Gente, ó Já melhorou muito Muito, olha lá Meu cantinho aqui Gente, eu passei Uma base aqui A música, gente Rapidinho, gente, ó Aí, olha Fiz fronha lá Com aquele retalhinho lá Que eu ganhei Que veio lá Da Silbene Olha, gente Linda Olha que lindo Fiz, ó Tô aprendendo ainda, tá Ficou perfeito Essas Ó, que fiz essa Gente, a música Não posso Tem que ser rápido Ó, fiz essa, ó Tá Gente, eu tô fazendo Pelo uma velhinha minha, né Que essa minha velhinha aqui, ó É Acho que é padrão, né Ó lá Essa minha velhinha, velhinha Tá aqui Eu deixei até aqui Tá cheirosinho E fiz essa, ó lá Pro travesseiro do meu filho Que é pequeno Ó aqui, ó Isso aqui eu emendei Tudo Isso aqui com aquele retalhinho Que eu comprei do Do rapaz, né Lá da Shopee, ó Fiz isso aqui Olha lá como ficou Isso aqui que eu ainda tô aprendendo Colocar, né Que é isso aqui, né Que tem que ficar Tô tentando fazer tal Da costura francesa aí Pra ficar bonitinho Olha lá Como é que ficou Então, gente Com esses retalhinhos, ó Aqui um retalhinho Aqui um retalhinho Aqui eu botei quatro retalhinhos E quatro aqui atrás Então, com esses retalhinhos aí Vocês podem brincar à vontade Tá O vídeo ficou longo Que eu não queria Tá Então foi isso que eu vim mostrar pra vocês Tá bom Ó, curte aí Compartilhe Ó, eu ainda tô me pedindo Passa a parte do tapete lá Que não entenderam Calma que eu vou fazer, tá Muita calma nessa hora Que a gente consegue chegar lá Gente, tchau E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau